Eles Acordam Cedo Penetram os pesadelos com o hálito de assassino Sedução da violência Ou o tédio da vida eterna e o peso do amor divino A fúria dos terroristas, a força dos visionários A raiva em estado puro, qualquer louco sanguinário Se esconde aqui dentro, não tenho culpa Não solte fagulhas nesse incêndio Não creia na paz que eu passo, espere o momento Da minha resposta nesse ano sangrento Eles me metem medo Sorrindo naquela jaula com ar de felicidade Eles me olham torto Quantos serão ao todo vagando pela cidade A causa dos guerreiros, a coragem dos suicidas A pensão da guerra sempre, todo crime contra a vida Se esconde aqui dentro, não tenho culpa Não solte fagulhas nesse incêndio Não creia na paz que eu passo, espere o momento Da minha resposta nesse ano sangrento A paz que eu passo, espere o momento No serão ao todo vagando pela natureza Afinal do agosto Eu sempre me mostrei Entra o momento Não solte fagulhas nesse incêndio Não solte fagulhas no face Não solte fagulhas noventa E se esconde aqui dentro da minha resposta sentir com ar de felicidade Não solte fagulhas no fim A fúria dos terroristas, a força dos visionários Se esconde aqui dentro, a raiva e o estado puro Qualquer louco sanguinário Se esconde aqui dentro, a causa dos guerrilheiros A coragem dos suicidas Se esconde aqui dentro, a bênção da guerra santa Todo crime contra a vida Se esconde aqui dentro